Diante de Ti, Senhor Eu quero ir além do meu viver Mandar sobre Tua presença E conhecer o vale que a nós nos reservou Quero estar junto a Ti Poder Te adorar No vale que um dia Vou Te espreparar Eu quero conhecer E lá poder andar Tudo isto um dia Eu vou realizar Canto glória a Ti, Senhor Tuas promessas sobre nós Beijo cumprir Canto glória a Ti, Senhor Hoje nos levou Louvado e secreto Do Seu amor Diante de Ti, Senhor Diante de Ti, Senhor E conhecer o vale que a nós nos reservou Quero estar junto a Ti Poder Te adorar Poder Te adorar No vale que um dia Vou Te espreparar Eu quero conhecer E lá poder E lá poder andar Pois nos levou Pois nos levou Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Eu quero estar perto de Ti Te adorar Te adorar Te adorar Te bendizer Seu nome é Santo Senhor Santo Senhor Santo Senhor Santo é 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 Santo é